Fala galera, aqui é o Team Minaro e hoje eu tô aqui pra apresentar a vocês esse novo Pokétibia, né? Ele é muito bom, ele tem uma base Watch Pokémon, por isso que ele se chama Watch Pokémon Diamond E é um jogo muito bom assim, que é mais ou menos no nível do Watch Pokémon em termos de up Porque pra upar, cara, é mais fácil que no Watch Pokémon Mas também não é tão fácil assim, entendeu? Então, cabe a vocês Eu acho que nesse coisa assim, de ser mais um pouco difícil de upar assim Eu acho que é mais legal, tipo Watch Pokémon Eu acho ele muito legal por causa disso, porque ele não é tão difícil de upar, mas também não é fácil É a mesma coisa desse jogo Esse jogo, ele tem várias houses vazias que vocês podem ver aqui E vocês ainda podem comprar Outra coisa, você não precisa ser level 100 para comprar uma house aqui Vocês só precisam ter o VIP O VIP vocês vão ganhar, por exemplo, em eventos Ou que o ADMD Ou que você donate no site deles E então, o site deles eu vou deixar na descrição aqui pra vocês olharem Pra vocês baixarem Só tem disponível o New Client por enquanto Mas o jogo é muito bom, cara, muito bom mesmo Lembrando aí que o ADM ele faz eventos toda noite Toda noite E aí vocês vão poder capturar Pokémons Ganhar VIP Ganhar prêmios E também vocês podem ver o top 1 no ranking lá do site Se vocês quiserem participar desse top 1 Vocês vão ter que realmente upar E não é tão difícil assim chegar não Eu já fui top 1 no server Quando tinha pouca pessoa O máximo que eu ouvi de gente no server Foi 20 pessoas E não é muito, né, galera? Então, eu realmente decidi gravar esse vídeo Pra ajudar o pessoal lá na divulgação, né Do site Eu já vi que tem youtubers fazendo Eu já vi que tem outros youtubers fazendo vídeo Pra ajudar na divulgação E eu decidi também abrir meu canal Pra divulgar esse jogo que eu achei muito bom E outra coisa Sobre a questão do sorteio, né Falta dois dias Eu vou fazer o seguinte No sorteio Eu vou gravar aqui Vou fazer no mesmo site que os grandes youtubers fazem sorteio Eu vou gravar Não vou fazer live Porque a minha internet não aguenta live, galera Então eu vou gravar aqui Vocês vão ter que confiar em mim O VIP vai... Vai... Vai ser dia 15 Eu vou lançar esse vídeo Vocês vão ver Vocês vão ver quem ganhou E logo em seguida eu vou lançar outro sorteio, galera E no Pokémon Gold Eu não sei se vai ter ainda Eu vi Porque eu soube lá que aconteceu uma coisa Na verdade eu vi um vídeo, né Que mostrou o jogo Sei lá, meio bugadinho Um monte de caiogre lá Matando pessoal Eu vi esse vídeo E eu não sei se vai Se o Poké Gold vai sobreviver Faz bem uma semana que eu não logo no Poké Gold Porque realmente... Não sei se abusou, né Mas... É um jogo muito bom Recomendo a vocês Mas eu realmente não quero mais jogar ele É... Eu vou jogar agora Pokémon Diamond Sobre o Watch Pokémon Watch Pokémon assim, galera Eu não tenho previsão pra voltar pro Watch Pokémon Porque... Watch Pokémon foi um jogo que marcou minha vida Foi o primeiro jogo online que eu joguei de Pokémon Mesmo assim, galera Eu me decepcionei muito com Watch Pokémon Mas muito mesmo Não foi só uma vez não Foram várias vezes E... Eu não tô muito afim De me decepcionar de novo não Até porque... É... Os meus canais do YouTube O Breno Naves O... O... O Shade Eles não tão tendo nenhum... Nenhum mesmo suporte Do Watch Pokémon Então eu não vou mais divulgar o Watch Pokémon não, galera Sinceramente Eu não vou mais divulgar o Watch Pokémon E... Eu agradeço a vocês por terem assistido Cria em conta lá no site Do game É... Joguem Chame seus amigos Vamos lá até o server E é isso Eu vejo vocês na próxima Eu vejo vocês na próxima E... Eu vejo vocês na próxima Eu vejo vocês na próxima